Campeão, Sergio Alde Gias, equipe Grays e Barra Segundo lugar, Mike Taylor O equipe top jiu-jitsu em Faixa Marroca Baixo do lugar, três primeiros Acredita aí em pé, pô! Trabalho aqui, atleta, trabalha Sai, Marcos, de hoje Despeta no bote, é explosão, hein Vai despedir de morta aí, quando vem vai acelerar Ó, ó, olhe aí Vai, vai, vai Porra, olha, não deixa fechar Esponta agora! Desporta agora! Esponta agora! continuanarcocommunio! Deixa eu voltar em pé! Deixa eu voltar em pé Júlio! Deixa eu voltar em pé Júlio! Eu voltei em pé, isso, razão de conforto em pé é tua, ouviu? Vamos lá, Junior, tá tudo igual, 2x2, vai lá em cá, disputou na mesma hora, isso aí. Isso aí, não aceita mais, Junior, fica ligado, ele vai dar um bote aí, feed de morto, vai na safada ele, vai lá na safada atrás do teu companhia. Ele vai lá na safada lá no companhia, aí não é bom ficar parado na frente dele, não, Junior, faz andar, faz andar, gente, compreenda, Junior. Vai andar, eu acredito, eu acredito, eu acredito mais na turma, eu acredito mais na turma. Fica ligado que ele vai querer quebrar o território, vai querer puxar tudo pra ele dela. Fica ligado, Junior. Fica ligado, Junior. Ele vai deixar o mercado de jogo em pé ali, ele vai em cima e ele vai. Aê, olha o que eu te falei Ó, ele botou um volumezinho Vai ficar aí, vai querendo a boa Marquinhos Tem que colar Marquinhos, cola Marquinhos Tem que colar Marquinhos, cola, cola, cola Ajusta e cola, cola, cola Ganha a gola, ganha a gola Marquinhos Ganha a gola Marquinhos Esse jogo ele não gosta não Colado ele não gosta não, ele gosta de ficar solto pra Sassaricá Cola nele, cola nele Não deixa ele à vontade não Marquinhos Cola nele Deixa ele ganhando vai se fuder aí Cola nele Marquinhos, não deixa ele solto Pegar o solto é perigoso Cola nele, olha o pé dentro da gola aí Olha o pé dentro da gola aí professor O calcanhar vai entrar na gola vai atrapalhar, não pode Olha o calcanhar na gola aí professor, se não pode professor O calcanhar na gola não pode Esse calcanhar aí, calcanhar dentro da gola do que mora ali, tá errado O calcanhar tá dentro da gola, tá dentro da gola, o calcanhar Não pode botar pé dentro do kimono, cara, tá errado O pé tá dentro do kimono Os calcanhar falando pra gente E aí ó Ô Pedra aí ó O pé tá dentro do kimono Não pode Ô Thot, não pode O pé tá dentro do kimono Ô Pedro é dentro do kimono Vai trabalhar dentro do kimono pra travar a passagem, tá errado, pô! Vamo, Rua! Quatro minutos! Bora, garoto! Vamos, esse movimento! Rua, não deixa colar, bicho! Bora! Deixa a gente com tudo mesmo, Matheus! Deixa a gente com tudo! Cárcio! Fechadinho com tudo mesmo! Fechado com tudo mesmo! Fechado com tudo mesmo! Fechado com tudo mesmo! Você vai ter que lutar, hein! Fechado! Ó, deixou de marcar uma falta grave, hein! Pé dando kimono não pode! Todo mundo viu! Vem! Na sua frente aqui, lateral! O tio não falou nada, falou! Pé dentro do kimono! O outro de cima, ele até ganhou! Tinha que ter marcado a falta e não foi marcado! Botou o pé... Botou o pé que a gente vai para o outro também! Vem! 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 Aê! Opa! 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 Aê! 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 Eu vou te apagar dentro da gola! Eu brinquei! Avisei! Vou estar fresquendo da minha mente nisso! Entendeu? O Totti não tinha visão! O que tinha visão, deu com outros desculanças... Bora! 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 Vai! 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 Olha o leque! Vem! Bora! 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 Vem! 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 Bora! Vem! É pra luta pro meu! É pra luta pro meu! Não pega, amor! Vai subir aí! Aí vai! Veste! Entrega aí! Lusquinha agora, Marcos! Isso aí! Não... Vai no meio pra não prejudicar! Vai prejudicar! Aproveita essa luta aí e bota no meio! Isso! Por favor! Bota no meio, por favor! Tá perdendo a posição! Ei! Vai botar no meio! Jogo de inteligência agora! Viu, Marcos? Três e meio! 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 Vai pra passar, pô! Vai ter mais uma vontade, hein! Acredita! Fica! Fica! Para, mulher! Vamos de lá! Vamos de lá! Deixa passar, não! Deixa passar, mulher! Segura a mão de lá! Vai ter mais uma vontade que passar! É o rapaz, deixa aí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Fica de cara aí. Fica de barão aí mesmo. Bate quadril pra cá. Fica de barão aí mesmo. 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 Bate quadril pra cá. Cuidado com o bote no pé. Vai de cabicas aí agora, hein, Marquinhos? Fica agora mesmo. Não deixe ele dobrar o furo na casa, Marquinhos. Tem que lutar ela assim. Você tá segurando ela pela... Bora, bora. Bate quadril. Bate quadril. Aê, tá tentando sim. Tá brincando o tempo todo. Bate quadril. Ei, Marquinhos. Bate quadril pra lá, Marquinhos. Bate quadril pra lá, Marquinhos. Bate quadril pra lá. Aê. Aê. Bate quadril. Aê. Tá brincando. Bate quadril. Aê. Vem, vem, Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. Tudo pra cá. Tudo pra cá. Vai, vai, vai no chão agora. Tudo pra cá, Marquinhos. Marquinhos, tudo pra cá. Tá brigando. Tá brigando com isso, Marquinhos. Tá brigando com isso. Marquinhos. Marquinhos, chacoalha pra cá. Chacoalha pra cá, Marquinhos. Vem pra cá, Marquinhos. Vem pra cá, Marquinhos. Ae, tudo pra cá, Marquinhos. Marquinhos, tudo pra cá. Vai toda a direção. Vem, Marquinhos, tudo pra cá, Marquinhos. Vai, vai, vai. Um minuto, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vem cá, Marquinhos. Vem, briga, briga, Marquinhos. É muito normal. Tem um minuto, Marquinhos. Vem, Marquinhos, vem cá, Marquinhos. Vem, vamos pra cá, Marquinhos. Era, era que vem, aia... Briga, Marquinhos, briga, está certinho. Briga Marquinhos, briga Marquinhos, não para, não para, não para, não para, tá certinho, tá certinho, tá certinho, não inventa a regra não, pelo amor de Deus. Olha aí, o cara parando em tempo, o cara no dentro tem desequilibrança. Isso aí, isso aí, tá certinho, derrota na tua batida ali, tá certinho, tá certinho, aê, 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 bica aí Marquinhos. Pra lá Martinho, 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 pra lá Mart Obrigado.